O Rio Negro Challenge Champions desse ano já tem dia e hora marcada, 9 de dezembro a partir das 7 horas da manhã e vai ser protagonizada por duas atletas de nível mundial, a holandesa Sherry Von Wandel, campeã europeia 2018 de 5 e 10 quilômetros e a brasileira Ana Marcela Cunha, tricampeã mundial de 25 quilômetros. E isso, graças a Deus, a gente fica muito feliz pela credibilidade, porque você está trazendo duas pessoas que têm uma agenda complicada, têm todas essas situações e para nós isso é muito importante. As duas vão se enfrentar no mais extenso Rio de Água Negra do mundo, como parte do quinto ano do Challenge. Sherry Von Wandel e Ana Marcela vão ser as estrelas da Travessia Almirante Tamandaré, uma das provas do evento, mas que vai ter também a participação de outros atletas. É passar para elas, e aí no caso para as duas, o maior número de informações possíveis em relação à prova. Se há correnteza, em que direção, temperatura da água, próprio percurso, como ele vai se dar, não é um circuito, é em linha reta. Eu me sinto muito à vontade, para ser sincero, primeiro por trabalhar com a Ana desde 2013 e por ter essa relação com a Sherry Von Wandel também há muito tempo. O projeto Rio Negro Challenge reúne diversas provas em um evento só, entre elas o circuito Curumim para crianças, maratonas de até 3 quilômetros, travessia Almirante Tamandaré e relay 500 metros, que acontece no dia 8 de dezembro. Uma estrutura pensada para atletas de todos os níveis. Primeira preocupação nossa com o tráfego do Rio Negro, porque as embarcações continuarão a sua vida normal, trafegando pelo rio, e nós não podemos permitir que eles passem no meio dos competidores, visando a salvaguarda da vida daqueles que estão competindo. Com isso, nós vamos empregar um navio de assistência hospitalar, que vai ficar na área, junto com um helicóptero, com lanchas da capitania, dos portos e embarcações menores do batalhão de operações ribeirinhas, que vão fazer toda a segurança do evento, permitindo que eles possam competir, não se preocupando com o tráfego da área.